Clube da Cozinha, oferecimento RD Boutique de Carnes e Sistal Tecnologia em Segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. Estamos começando mais um Clube da Cozinha, esse programa empolgante, patrocinado por RD Boutique de Carnes e Sistal Vigilância Eletrônica. Hoje nós vamos trazer aqui um chefe campeão, que já esteve aqui diversas vezes no Clube da Cozinha, que vai fazer um prato sofisticado e saboroso. Não mude de canal, você vai aprender muita coisa no programa de hoje. Tudo isso daqui a dois minutinhos, a gente volta já já. Aqui, o seu churrasco é mais completo. Além dos cortes tradicionais, você encontra produtos diferenciados que só uma verdadeira Boutique de Carnes pode oferecer. RD Boutique de Carnes, no centro do Cone. Venha conhecer! Nos anos 50, o maior restaurante francês do Brasil era o Lebec Fun. Essa tradição passou de pai para filho e assim surgiu em Nova Friburgo o Le Bonbec, um restaurante com o glamour da França, servido em generosas porções de sabor. Você escolhe o prato e teremos um bom vinho para harmonizar. Lareira para aquecer o ambiente e o melhor fundi da região. Le Bonbec, onde a tradição e a modernidade se encontram. Marca do sabor. O segredo da sua receita. Internet 20 mega, mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90. Você só encontra aqui. Giga Link. Internet, TV e telefone. Tudo em um só lugar. Assine já. Agora sim, ao meu lado, o chefe Bruno Dubini, da terceira geração de chefes de cozinha de origem francesa. O avô do Bruno foi o cara que basicamente teve, na sua época, o restaurante francês mais importante do Brasil, até antes mesmo da chegada aqui da família Tua Gros. Seja bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Tudo bom, Salvador. Estamos aqui. Vamos fazer um negocinho aí para a gente comer. Terceira geração é importante, né? Essa aí está no sangue e não tem muito como escapar. Não tem muito como, né? Não tem muito como. E o Bruno, ele, durante muito tempo, ele teve a frente lá com o pai dele do restaurante Le Bonbec, que é um ícone da gastronomia francesa. Eu diria até que transcendeu a gastronomia francesa aqui em Nova Friburgo. Ele foi se adaptando, se moldando e chegando ao gosto do que é o paladar do Friburguense. Ele está junto aqui hoje com o Evandro. O Evandro é o proprietário do Le Bonbec. E ele sempre teve um casamento, vamos dizer assim, com o pensamento gastronômico do Bruno. Sempre fez questão de que esse pensamento estivesse permeando a casa, né? E hoje o Bruno também é um consultor do Le Bonbec. Não é isso, Evandro? Com certeza, Salvador. O Bruno, além de ser o consultor da casa, muito mais do que consultor, é amigo, né? Amigo e está sempre ao nosso lado e sempre nos ajudando, né? E a gente fica muito feliz em poder estar com ele aí hoje para a gente aprender um bocadinho, né? Com certeza. Eu falo para os meus alunos lá na gastronomia que, às vezes, você viver dentro de um ambiente de alta gastronomia, você respirar e transpirar isso, né? É, exatamente. Isso te traz uma bagagem, às vezes, até muito maior do que uma formação acadêmica. E toda vez que o Bruno vem ao programa gravar, eu sempre aprendo muito. É. Porque ele... É verdade. Ele transpira muito essa coisa da... E vai sempre apresentar uma novidade, um toquezinho que realmente, né... Às vezes, até resgatar do jeito que tem que ser um prato clássico, né? Com certeza, né? E que poucas pessoas até têm acesso nessa vaga. É verdade. Então, a gente aprende muito, a gente que gosta da área, né? Então, a gente está sempre se surpreendendo, né? O que você vai fazer para a gente hoje, Bruno? Hoje eu vou fazer um prato que eu já fiz uma vez lá no restaurante. Outro que eu usei na forma de carpaccio, na época, no festival. No primeiro festival gastronômico, eu acho que o Friburgo fez realmente com pressão. E que eu faço normalmente... É um dos pratos que, quando eu cozinho, eu faço também. Só que um pouquinho diferente, porque hoje em dia, normalmente, quando eu faço, eu faço um churrasco, mas o pessoal, quando junta o pessoal... E eu faço alguma coisa diferente. E eu vou dar uma misturada em algumas ideias minhas aí, com o que eu fiz, com o que eu faço. Para... Que acho que vai ficar bacana. Então, a gente vai trabalhar hoje com cordeiro e... Dá uma pincelada para o cara botou na televisão agora. Então, ele quer saber o seguinte. Vale a pena assistir o programa de hoje até o final ou não vai? O que é o prato? O prato, na verdade, é um lombo de cordeiro. Ele é semicurado. É uma técnica que eu gosto de usar muito para carnes, que eu gosto de servir ou... Crua ou mal passada. Porque ele... Normalmente, a carne, quando é mal passada, tem aquela textura um pouco borrachenta, que é meio elástica. Esse processo, ele muda a textura da carne, deixa a carne um pouquinho mais firme, mais apresuntada. Ele tem aquela textura mais apresuntada. E ela ganha bastante sabor também. Então, eu vou usar essa técnica da semicuragem do lombo de carneiro. Depois, vou envolver ele numa crosta de fungo e portine. E... Ela é na frigideira. Um molhozinho do próprio assado do carneiro que eu faço com o osso da párea, que eu vou mostrar aqui. E um azeitezinho de trufa para perfumar. E o acompanhamento vai ser uma coisa mais ou menos que eu inventei, que é um purê de batata, só que feito com batata assada na brasa, em que eu uso a casca da batata para dar um aroma maior no purê. Vai dar uma puxada de defumado no purê. De defumado no purê. O leite vai ficar em infusão com a batata, para dar um tchan. Show de bola. Vamos começar a cozinhar, então? A gente vai cozinhando e vai conversando. Vamos, vou mostrando aqui o primeiro passo da coragem. Aqui, eu gostei de mostrar que, normalmente, quando você acha, é difícil você achar o lombo. Até tem lugares que existem, mas, normalmente, ele é vendido como front rack, que é o carrezinho do carneiro. O que eu fiz de diferente? Eu tirei, limpei. Aí, pode ver aqui que eu separei a carne daqui. Aqui ficaria os ossos e aqui a carne. Por que eu fiz isso? Primeiro, que eu vou usar isso daqui para fazer o caldo do carneiro, que eu acho que que puxa o gosto, que é fundamental, a importância. E, segundo, que você também, para fazer a coragem, fica melhor, porque você consegue pegar todo... Absorver. Absorver e depois a crocha do funghi também, para ele ficar todo envolvido. Fica... Por isso que eu separei isso daí. Pode ser usado também com os ossinhos, ele até fica mais bonito, mas perde. Eu acho que perde muito em sabor por conta de você não poder utilizar os ossos. Se você tiver um caldo de cordeiro, tiver como fazer um caldo de cordeiro separado, aí tudo bem. Tá certo. Então, vamos fazer agora o processo de cura, que ele demora um pouquinho, né? E a gente, em gastronomia, tem que fazer isso. Tem que adiantar o que demora mais tempo para, enquanto isso está acontecendo, a gente fazer. A gente ir fazendo outras coisas, né? Vamos lá? Então, vamos lá. O processo de cura, basicamente, que eu uso é sal grosso. Aí, pode usar o... A gente usa o sal grosso. A gente tem uma panela aqui que não tem ângulo para mostrar direito, mas simplesmente Eu gosto de usar um pouco de açúcar cristal, o açúcar realça sempre o gosto, principalmente o carne cordeiro, que ele tem um leve toque adocicado. Você jogar um pouquinho de açúcar no sal, ele vai realçar mais o gosto ainda. Aí, bota o alho picado. Pimenta machucada na faca, só batida. Tomilho. Pimenta do reino, tomilho. E manjericão. A gente vai misturar isso aqui bem, porque isso aqui vai dar, principalmente, vai dar muito aroma. Vai ser como se desse uma marinada seco nele também. Vai usar essas ervas para dar uma marinada seco nele. Isso vai puxar um pouquinho. O tempo vai ser... Quanto tempo isso vai ficar? Isso daqui depende, normalmente, do tamanho da carne e da espessura da carne. Esse aqui, como está um carré bem bonito, acredito que deva ficar em torno de 15 a 20 minutos já está pronto. Quanto maior você quiser fazer com filé mignon, o tempo vai ficando mais. Vai puxando, vai tirando o líquido da carne e vai temperando mais. Vai ficando mais salgado também. Então, você tem que ter o ponto certo para poder fazer. Ok. Aí a gente vem aqui. Aí bota sempre. Esse seria a meia cura, né? Seria uma meia cura, exatamente. É um quarto de cura aí que isso vai puxar um pouquinho do líquido da carne, vai desidratar ele um pouquinho. Que vai dar essa textura menos elástica, mais apresuntada, como eu chamo. E ao mesmo tempo vai transferir o sabor aí da... Não só da alçal, mas o sabor também das especiarias das ervas que o Bruno está usando. Principalmente você dá para sentir bem aqui, fica bem forte. Aí você põe. Aí você bota. E você... Isso, como o Bruno falou, é um processo que você pode fazer em casa também com filé mignon, com uma carne magra. Você consegue fazer isso também. Isso vai mudar um pouquinho o tempo, né, Bruno? Exatamente. Você pode fazer com filé mignon lá no restaurante Le Bonbeck. A gente faz com carpaccio de filé mignon. A gente pode fazer com diversos tipos de carne aí que fica bom. Só tomar cuidado sempre com essa proporção, tamanho da carne e tempo que vai ficar. E agora vai ficar, como disse aqui, vai ficar em torno de 15 a 20 minutos aqui na geladeira. Como o sal é grosso, ele não vai entranhar na carne. O grão é grande. À medida que você tem uma troca aí, que a carne vai perdendo o líquido para o sal, aí o sal começa a dissolver e salgar. Por isso que esse tempo não pode ser um tempo longo, né? Bom, Evandro, você deu uma mexida na casa agora, criou algumas promoções no sentido do... não de diminuir preço, que a gente nunca teve essa ideia de mercado, né? Não, Salvador. É, na verdade, a gente está completando esse ano 23 anos, né? Eu acho que é uma data significativa, né, para qualquer estabelecimento, né? Principalmente um Le Bonbec, que eu considero como um ícone, né? Eu não era dono e já era fã da casa. E hoje a gente está tendo essa responsabilidade, né? E privilégio, ao mesmo tempo, de tentar tocar essa história tão bonita de Friburgo, né? Que começou com o pai do Bruno, que veio lá do seu René Dubini, do Le Becfant, do lendário Le Becfant. Então, em homenagem aos 23 anos, e a gente também, que é que as pessoas tenham acesso ao Le Bonbec, que às vezes o nome francês, né? Ah, a casa é muito cara e tal. Tem muitas pessoas que ainda têm um certo medo, né? Em descobrir a casa e ver que a coisa não é tão assim, né? Então, a gente está fazendo uma promoção a partir da semana que vem agora, quarta e quinta-feira, né? O nosso tradicional rodízio de fondue, né? Queijo, carne, chocolate com frutas da estação. Nós vamos ter, quarta e quinta-feira, 20% de desconto, né? Para que as pessoas tenham acesso, possam conhecer num dia alternativo. Ou seja, é uma oportunidade para a pessoa descobrir um sabor novo. Exatamente. Um dos ícones da casa, que é o famoso fondue, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos também ofertar o quê? Três pratos do cardápio, que serão escolhidos semanalmente. Toda semana vai haver uma mudança, porque o nosso cardápio é extenso, para que as pessoas também tenham acesso com 20% também de desconto, né? Então, é uma maneira de você estar proporcionando aí ao friburguense, ao turista, um preço um pouco melhor num dia alternativo e os pratos que, na verdade, são os grandes ícones da casa. Não se sinta assim, como é que eu posso dizer, assustado com a casa. Você vai comer bem, vai comer em quantidade e você vai ter aqueles pratos clássicos. Você vai ter um steak au poavre, que é um prato muito legal, que é um mignon com molho de pimentas. Você vai ter, você tem aqueles pratos clássicos e, ao mesmo tempo, você tem coisas mais elaboradas, mais exóticas, digamos assim. Mais exóticas, você tem as duas coisas, né? Você entrou num ponto que eu achei interessante, até eu não estando mais lá, mas eu sou parecido como vizinho, moro do lado. E toda hora eu estou indo, vou, apareço por lá. Até comentei com o Evandro outro dia que as pessoas que eu vejo lá são completamente diferentes do público que eu tinha quando eu trabalhava lá. Isso é pouco tempo de cinco, seis, sete anos. Quando eu trabalhava, realmente lá o público era aquele público restrito, daquele cliente que você sabia exatamente o que ele queria e tal. Quando eu vou lá, vejo muito mais o volume de pessoas novas, pessoas com idade, pessoas mais jovens, pessoas mais... Havia uma renovação, né? Exatamente, pessoas que antigamente tinham esse medo de o que é isso. Eu acho que a cultura da gastronomia aumentou muito. O internet, programas de televisão, essas coisas. Eu acho que tanto que as pessoas mais jovens estão mais ousadas a querer experimentar isso também. É uma coisa que mudou, eu senti que mudou bastante o público. Exatamente. E isso é muito interessante, né? Porque a casa tem um movimento mais... Ela tem uma estrutura enxuta para o que ela pode entender. Então, é um almoço de domingo... É um serviço muito bacana. Até personalizado em função desse serviço mais cadenciado. Então, o garçom também tem como dar aquele... Então, vamos lá. Acabamos falando bastante da casa aqui. E vamos relembrar o que a gente está fazendo. A gente está com um lombo de cordeiro. Ele está marinando a seco ali na mistura de sal grosso, um pouquinho de açúcar, algumas ervas e especiarias que o Bruno colocou. Isso vai ficar entre 20 e 30 minutos, marinando 20 minutos na geladeira, tá? Para a carne não perder a temperatura dela, não ter nenhum risco de contaminação. E aí o Bruno já começou a separar aqui. Ele vai fazer um purê de batata, que ele pegou... Isso tudo ele vai mostrar no segundo bloco. Ele já trouxe pronto aqui também já um caldo de cordeiro, que ele deu uma encorpada para funcionar como um molho. Então, no segundo bloco a gente vai estar cozinhando efetivamente, finalizando o prato. Então, daqui a dois minutinhos a gente volta. E que era justamente o tempo que a gente precisava. A gente ficou jogando conversa fiada aqui, né? Batendo um papo informal sem estar cozinhando propriamente dito. Porque era um momento que era o tempinho que a gente precisava para poder fazer a cura do nosso cordeiro. O cordeiro é uma carne muito saborosa. Eu vou comer cordeiro. O cordeiro é muito gostoso. Tem uma semelhança muito grande com a carne bovina, que o brasileiro adora, ama de paixão. Então, é uma carne que você, das poucas carnes que você pode comer, ela mal passada, ao ponto para mal. Você nunca pode fazer isso com a carne de porco nem com frango. E com a carne de cordeiro, a carne bovina, você pode. Então, é muito legal. Se você quer assim, ah, eu queria sair só da carne bovina, mas eu tenho receio. Por onde começar? Comece pela carne de cordeiro, que com certeza vai ser uma boa opção. Então, daqui a dois minutinhos a gente bota a mão na massa e vamos cozinhar aí. Mais que uma loja de conveniência, com cervejas tradicionais e especiais. Vinhos selecionados para o seu paladar. Mais que uma delicatessen com produtos e acessórios dos mais variados. Uma verdadeira boutique, com as melhores carnes do mundo. Cortes brasileiros e importados. Carnes maturadas, selecionadas para quem procura o melhor. RD Boutique de Carnes. No centro do Cônigo, esperando por você. Brown e Brown. A imagem da colonização suíço-alemã de Nova Friburgo. Aconchegante. Elegante. Porém, descontraído. Pioneiro com eventos temáticos o ano todo. Sempre pensando em você. Brown e Brown. O lugar certo para os melhores momentos. Amigo que amigo está presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF. Está presente na sua vida, não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços, está o ser humano. A vida. Esse é o grande propósito do SAF. Valorizar a vida. O que nos move a cada dia é atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF. O seu amigo de todas as horas. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI. Cônigo. 2528 3030. Último bloco, estou aqui gravando com o chefe Bruno Dubini, terceira geração de chefes franceses. Nós estamos fazendo hoje um lombo de cordeiro que já está na geladeira lá, no sal, numa cura com sal grosso, um pouquinho de açúcar e outras ervas. Você viu aí no primeiro bloco, você pode ver esse programa novamente na fanpage do Clube da Cozinha no Facebook. Procure lá Clube da Cozinha e você vai ver. A gente posta todos os programas lá. E agora nós vamos fazer o acompanhamento. Vamos fazer o serviço com o molho e tal. A bola está com você agora, Bruno. Aqui eu já tirei o lombo do carneiro. E agora eu vou fazer, empanar com fungue. Tá, como é que você processou esse fungue? Ou esse fungue você já comprou assim? É o fungue sec, eu bati no liquidificador e passei na peneira. Muito simples fazer, faz, qualquer um pode fazer. Aí ele vira um pó, aí você joga, vai botar no fundo da... Inclusive, tanto fungue quanto carneiro você encontra lá na RD Boutique de Carnes. E olha, é uma boutique fantástica, até fora do Brasil, é difícil você achar poucas casas sanguíneas. Então você... Aqui eu empanei no pó de fungue. Tá, agora explica para o pessoal que está em casa. Depois que você tirou essa carne do sal, você lava a carne, não lava, só bate a mão. Como é que você pode tirar o excesso de sal? Você pode, você pode só bater a carne, se ficar um pouquinho de sal, você pega um panozinho úmido, tira, você pode tirar para não ficar aqui os carocinhos de sal grosso. E só isso. Aí você... Esse processo é interessante por quê? Porque você, agora você não tem como mais consagrar a carne, temperar. Então ela já está temperada toda antes. Ok. Sem empanada. Aí você passa no pó de fungue, e isso aqui agora tem que retornar à geladeira. Por quê? O fungue, ele é um cogumelo seco. Ele vai chupar agora a umidade da geladeira e ele vai dar aquela hidratada. Você normalmente, quando faz o molho, você bota a água morna e dá uma hidratada no fungue. Aqui ele vai para a geladeira, para quê? Vai ficar uns 20 minutos também, para puxar essa umidade da geladeira e dar aquela hidratada nele. Que é, para a própria umidade da carne também. A umidade da carne vai, a umidade da carne solta e a geladeira pega também e ele vai dar uma hidratada. Então ele vai 20 minutos mais também para a geladeira. Na geladeira. Enquanto isso a gente vai fazendo a guarnição, né? É. O que eu fiz aqui agora? Aqui eu fiz, foi um purê de batatas, como eu disse, purê de batata assada. O que eu fiz? Peguei batata, temperei com sal grosso, botei churrasqueira. Boto na churrasqueira e dá aquela assada na batata. Você vai espetando até ela ficar bem macia. Até bem macia. Você envolveu ela no papel laminado ou não? Botou direto, mais alto, né? Não, eu botei direto mais alto para aqui, porque eu quero que a casca da batata... Fique defumada, né? Porque eu vou usar, vou mostrar aqui, vou usar a casca da batata para dar aquela grama. Porque normalmente quando você come a batata, sabe o que é gostoso? É a casca, né? A casca que tem mais aquele gosto. Que tem um sabor, né? Então eu resolvi usar a casca. Se você embolhasse ela no papel alumínio, ela ia assar, mas não ia pegar a defumagem da carne e a casca ia ficar coisa. Então eu fiz ela mais alta, você vai mexendo, vai botando, até ela ficar bem macia. Passa duas vezes no espremedor de batata, para ela ficar bem lisinha. Ah, e outra coisa. Normalmente quando você faz por ele, o pessoal gosta de comprar batata grande. Nesse caso eu gosto da batata menorzinha, por quê? Porque tem mais proporção de casca para batata. Quanto menor, você tem mais proporção de casca para batata, para dar mais gosto. Aí eu fui espremer duas vezes e eu vou jogar aqui. Pode ver a casca da batata que eu descasquei. Passou a batata na churrasqueira. Descascou, espremeu a batata. Espremei duas vezes e tirei a casca. Essa aqui é a casca da batata assada. Certo. E aí agora você vai botar esse infusão no leite, que você vai fazer o purê. Exatamente. O purê normalmente é a batata, creme de leite e leite. Aqui eu fiz uma mistura de leite com creme de leite já. E a batata. E aqui eu vou jogar a casca da batata no leite, para quê? Para esse leite puxar esse bosto da batata. É bom também ele ficar algum tempinho aqui. E aí você em casa, você dosa o quanto de defumado você quer nesse sabor. Aí você bota mais casca, menos casca. Deixa mais tempo no leite, menos tempo no leite. O gostoso de tudo é você experimentando. Porque você, 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 ah, esse eu gostei. Você, vamos fazer depois de outra forma, não sei o quê. Aí você embola um jeito seu que você achar. Não, mas achei assim mais interessante. Achei melhor fazer a batata cozida, só descascar e botar só a casca na brasa. É um processo também que pode ser feito, que também adianta. Então, cada um faz de um jeito. Eu gosto de fazer assim porque, normalmente, quando você está no churrasco, tem todo aquele clima, a pessoa está vendo você fazer essas coisas. Para adiantar, cada um tem um jeito. Aí o ideal é ficar quanto mais tempo, melhor. Porque ele vai, vai puxando esse gosto da batata, quanto mais tempo. E depois eu vou usar esse leite aqui no purê de batatas. Ou seja, uma coisa simples, mas tem aí a técnica, a sacação da coisa. É, isso na verdade o que acontece, a cozinha não precisa ser cara, tem que ver equipamentos caros, que eu digo para ser sofisticado. A sofisticação está dentro da cabeça da pessoa. É isso aí. Então, você teve a ideia de, pô, vou usar a casca, mas a casca, porque eu mais gosto da casca, então vamos usar a casca para fazer alguma coisa. Você dá uma pesquisada, você tira a ideia de alguém, de outro, e dá o seu toque e faz. Aproveitar o que cada ingrediente tem de melhor. Exatamente. E a casca realmente... Não importa o ingrediente, o importante, o talento é você aproveitar o máximo daquele ingrediente. É isso aí. O Leonardo Butch, que é o chefe lá, professor principal lá da Escola de Gastronomia de Friburgo, ele corta a casca, lava bem a casca da batata, corta ela bem fininha e ele frita. Fica, faz um chipzinho. A batata frita e fica, pô. Inclusive, é uma técnica que você pode fazer e depois você faz o purê, você pode botar essa casquinha dessa batata frita em cima do purê e você vai comendo. E tem o purê, a cremosidade do purê, então você machia aquela casca crocante. Crocânciazinha. E é uma técnica que eu já fiz, assim, também fica muito interessante. Então você pode mexer de diversas formas numa mesma receita com o mesmo conceito. A crocância, ela é o lado auditivo da gastronomia, sabia disso? Que dá aquela sensação, né? Quando você morde, é o barulho do croque que é a parte auditiva da... Só de você falar crocante que ele já te dá água na boca. Você fala crocante que ele já vai no cérebro. A importância dos sentidos, né? É, porque você tem a cor, você tem o olfato, né? O olfato, você tem o paladar. Mas onde é que entra a audição aí? Exatamente. É no barulho. Só melhora, né? Um barulhinho. Na boca. Aí agora eu vou botar aqui o leite. Deixa eu tirar só o leite aqui. Quer dizer, já impregnou aí o paladar da... O cheiro está vindo aqui. O deu fumado. Pode ir botando aqui um pouquinho. Foguinho bem baixo. O difícil é conseguir fogo baixo nesse fogão. O fogão quando instalava no meio, eu falei assim, eu preciso de uma chama forte. Levar a sério. Só que o grande problema hoje do... Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica exigente, né? A maioria dos fogões brasileiros não tem uma regulagem de chama. Entendi, entendi. Dificulta, né? Ou é forte ou é meio forte. Não tem. Você não tem um fogão que te dê uma chama que não ferva. É. Você bota água ali no máximo que ela fique morna. E que ao mesmo tempo te dê uma temperatura alta para você grelhar uma carne de uma maneira decente, né? Infelizmente... Isso complica, né? É igual o carro brasileiro antes da era Collor, né? Quando você tinha aquele monte de carro quadrado brasileiro e sem conforto nenhum. A coisa da carroça, né? É. Infelizmente, a maior... Boa parte dos fogões brasileiros que eu conheço, vou cozinhar na casa das pessoas, dá vontade de chorar porque... E esse aqui da TV, ele é legal enquanto marca brasileira, mas não te dá... Não te dá... É... Uma... Uma... Precisão. Uma precisão, né? É igual o forno... O forno digital que você vai lá no forno e coloca assim 180 graus. Aí você sabe que aquilo... Você sabe que... São 180 graus, né? E... Normalmente você tem... Eu fui... Passar o Réveillon na praia, fui botar no forno lá, fui fazer um pernil. Aí eu tô olhando o forno lá, que o forno dava... É... 280 graus. Eu falei, 280 graus? Um fogãozinho desse? Esse meu forno lá da minha casa só vai 240. É um forno italiano. Aí, cara, foi... Deixei lá a 180 graus. Quando chegou na metade do processo, eu fui dar uma olhada. Aquilo, se tivesse a 120, era muito. Então... É... Complica, né? Complica muito. Isso quando eles passam a uniforme, né? É... Eu fui fazer um tomate confitado, que precisa ficar a 80 graus, eu deixo aberto também pra tentar diminuir a temperatura. Aí ele fica mais ou menos uma hora e 15. Fui, botei uma hora e 15 e fui. Quando eu voltei, os do meio estavam torrados, os da ponta estão no mesmo forno. Então, a chama ali não consegue... O famoso derruba-chefe. Eu tenho uma luna que ela produz um tomate diferenciado lá na região de... É... De... De São Pedro lá, que o tomate dela é coisa de doido. Eu já ouvi falar lá. É, exatamente. É, o carnudo. Exatamente. É, maravilhoso. Ele tem pouca água, né? É, exatamente. Eu fiz ele lá em casa. Aquilo é muito bom com o... O Bruno, que é fã, eu aprendi com ele. Flor de sal. Flor de sal. Flor de sal e o manjericão. Aí já é por minha conta. Eu adoro. Ai, já é tomate. Bom, aí agora... Temos aí um purê de batata defumada. Aí você pode usar o queijo, se finaliza com o queijo. O queijo, aqui eu estou usando o parmesão, mas você pode usar o queijo de sua preferência. Você pode usar o queijo que fica muito gostoso, que eles fazem, que é o aligô, que você usaria um queijo que tem mais liga. Seria o emmental, o gruyé. Aqui a gente pode usar o queijo Minas padrão. É, isso que eu ia falar. Até o queijo Minas mesmo funciona bem aí. Ou então a mistura desses todos, você bota e ele fica um purê mais puxado. Também fica muito gostoso. Aqui você bota o queijo. Agora, Bruno, você vai colocar a casca dentro? Não, a casca não entra não. A casca só justamente para puxá-lo. Só para fazer a infusão. Eu acho que em casa eu colocaria essa casca. Eu vou fazer de comer. A casca que eu disse, seria interessante, você pode separar não usar todas as cascas da batata. Só um pouquinho, senão vai ficar muito forte. É, não, sim. Você separa as cascas, frita e bota a fase... Você dá vontade de comer a casca. Aqui, então, eu tirei já da geladeira. Pode ver que ele ficou uma textura bem mais escura por conta da umidade que ele puxou. Absorveu, né? Absorveu. E agora a gente vai na frigideira com azeite. e vai fritar. Aqui, o ponto, você não precisa esturricar a carne. Aqui, como essa carne já está semi-curada, você dá... Tipo, com os bifes, só dá aquela curada por fora e já pode comer porque ela já está super saborosa. O que acontece? Antes de grelhar a carne, botou na geladeira. Desceu, pegava um papel alumínio, enrolava ela, fechava para ficar redondinha congelador. Depois, só ia fatiando a carne no carpaculo, na lãngua, no pote de carne. Aí, eu servia com vinagretezinho também de trufas, com queijo pecorino e podia fazer uma saladinha. Assim que, originalmente, esse prato foi feito. Aí, depois, que eu resolvi fazer ele quente também. Bonito que você vai ter o contraste como se fosse... Esqueci o nome do prato aqui. Você vai ter o contraste da crosta de especiarias e você vai ter a carne avermelhada por dentro, que vai ficar bastante bonito. Pastrame. Pastrame. É, pastrame. Muito bom. Você viu como é que o aroma chega aqui, né? O aroma do fungo, como é que ele está subindo. Impressionante. Aliás, 70% da parte gustativa vem do aroma. Do aroma, né? Só 30% é na boca. Pelo grau de sofisticação dessa receita, pela simplicidade, mas, ao mesmo tempo, simplicidade criativa, já dá para entender os sabores que te aguardam lá no Lebombeck. tem aquela mágica, né? Que é um simples piscar de luzes, as coisas aparecem. A gente estava com o tempo apertado e o Bruno já grelhou a carne e agora ele fez o empratamento. O empratamento é uma coisa muito pessoal. É a forma artística que a gente dá ao prato, né? A gente come com os olhos. E aí você está vendo, ele colocou o purê, deu uma camadinha com o molho. O molho você pode fazer da sua preferência, pode até comprar o molho madeira pronto. Vai ficar a mesma coisa? Não vai, mas cada um tem a sua forma, o seu jeito de cozinhar. E aí você está vendo o ponto da carne perfeito, uma crostazinha do cogumelo por fora, cogumelo seco. E aí você, a carne bem avermelhada, que ela já sofreu uma meia cura, com certeza, não tem como. Infelizmente, não tem televisão 4D ainda, que o cheiro... É, o cheiro está fantástico. Na sua casa, né? Evandro, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, participar, não sei o que, às vezes você não precisa vir ao programa, mas você vem porque você gosta de estar aqui comigo. Com certeza. Te conversa muito no intervalo, né? Com certeza, e é um prazer, eu já estava com saudade, há muito tempo que a gente não participava. Quero te agradecer pela oportunidade, que é sempre ótimo estar aqui, e agradecer aí ao nosso amigo Bruno pela gentileza e pela generosidade de sempre. Com certeza. Foi ótimo estar aqui. Obrigadão. e a gente fica aqui de hoje por hoje com esse programa Sempre de Bem com a Vida, lembrando aí que o Lebo MEC está de portas abertas para você durante a semana com uma promoção especial. E o dia das mães, Salvador. E o dia das mães que está aí. Aliás, né, gente, se a gente não puder fazer um carinho para a mãe da gente, a gente vai fazer para quem, né? Então, semana que vem a gente está de volta. Um beijo. Até lá. Clube da Cozinha Oferecimento RD Boutique de Carnes e Sistal Tecnologia em Segurança Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E aí